Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto que é 354 dividido por 5? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 354 é o dividendo, valor que vai ser dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. Vamos recordar juntos essa tabuada. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15. 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é igual a 35. 8 vezes 5 é igual a 40. E 9 vezes 5 é igual a 45. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do 5, fica muito fácil. Você vai ver. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Neste caso é 3. Como 3 é menor do que 5, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se então aqui o número 35. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 35 sem passar? Professor, pode dar igual a 35? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 7. Muito bem. O 7 é o primeiro algarismo do quociente. 7 vezes 5 é igual a 35. Eu escrevo bem aqui. Aí é só fazer uma subtração muito fácil. Você vai dizer que 35 menos 35 é igual a 0. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 4 bem aí. Forma-se então 0,4, mas o 0 à esquerda pode ser ignorado. Para seguir em frente, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 4 sem passar? Veja que uma vez 5 é 5, só que passa, né? Não pode passar. Então o número procurado é o 0. Eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é igual a 0. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 4 menos 0 é igual a 4. Professor, você diz que após uma subtração, a gente deve baixar o algarismo que vem em seguida. É verdade, mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 354 por 5, o quociente inteiro é 70 e o resto é 4. Eu vou anotar. O quociente inteiro é 70 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 354 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 70 livros e há uma sobra de 4 livros, pois 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Uma maneira de verificar que essa divisão com o quociente inteiro e resto foi realizada corretamente é você multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o resultado e adicionar a ele o valor do resto. Você deve encontrar o dividendo se tudo tiver sido realizado corretamente. Professor, e se eu quiser continuar com a divisão? Se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar dividindo? Aí é muito fácil, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se aqui 40. Aí a gente faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. Muito bem, eu escrevo 8 aqui no quociente. Como 8 vezes 5 é igual a 40, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, porque 40 menos 40 é zero. Como o resultado final aqui foi zero, isto é, não sobrou nada, nem temos algarismos visíveis para baixar, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 354 por 5 é 70,8. Vamos anotar. 354 dividido por 5 é igual... A resposta é 70,8. Outra maneira de representar esse quociente exato é escrever a divisão na forma de fração. Quando eu escrevo aqui, 354 sobre 5, assim na forma de fração, eu estou me referindo ao quociente exato da divisão de 354 por 5. E a gente já viu que 354 dividido por 5 é igual a 70,8. Por exemplo, se você quiser dividir 354 reais igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa recebe 70 reais e quanto, hein? E 80 centavos. Porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Eu estou dizendo para você que 70,80 é o mesmo que 70,8. E se você dividir 354 reais igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa recebe 70 reais e 80 centavos. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!